Olá, muito boa noite para você! Está começando a partir de agora o programa Vem Juliana, um programa para a família toda assistir. É isso mesmo, vai aumentando o volume que está começando a partir de agora o nosso programa com uma programação muito especial. Hoje vamos ter dicas de livro com a professora Rosângela Marquesi, também vamos ter dicas gastronômicas com o Chef Pales no quadro Picadinho. E olha, não perde porque tem uma entrevista muito especial hoje no quadro Histórias que Inspiram. Na sequência a gente vai ter ainda dica de make com a maquiadora exclusiva aqui do programa Vem Juliana, Jennifer Renata. Então fica comigo que está começando o programa Vem Juliana. Comprar no Mano Manfroi é muito mais em conta, não é mesmo? E agora ficou muito melhor. Eu já fiz o meu cadastro no clube. Pague mais barato em todas as suas compras. Faça o seu cadastro em nossas lojas ou acesse o site manomanfroi.com.br. Clique em faça parte do clube, informe seu CPF, preencha seus dados. Clique em cadastrar e pronto! Agora você vai ter muitas vantagens em fazer parte do clube humano. Faça parte como um MIS e muito mais! E o nosso quadro Notas Sobre Ela, como sempre, traz aqui Zac Magieze. Ele que é o autor do livro Estranheirismo, que me acompanha sempre aqui nas aberturas do programa Vem Juliana. E o poema de hoje diz o seguinte Ela ainda acredita e irá tentar novamente Novos sonhos irão nascer e até a tristeza irá sorrir Não adianta ditarem as regras do impossível Ela tem espaço para mais alegrias É difícil parar alguém que desde cedo sabe qual é a sua missão nesta terra E a gente vai acompanhar a partir de agora as dicas de livro da professora Rosângela Marquesa Ela que é professora de letras da UTSPR Campo de Pato Branco E hoje traz uma dica inédita Olá, Prof. Rô! Olá, tudo bem? O livro que eu trago hoje para indicação É de uma escritora franco-marroquina Leila Slimani Canção de Niná O livro foi publicado na França em 2016 Por lá já vendeu mais de 600 mil exemplares De lá para cá já foi publicado Traduzido em mais de 30 países Aqui no Brasil em 2018 É a data da sua publicação Já foi transformado em filme A Lama Perfeita E eu posso dizer para vocês Que ele tem aquela característica Assim de ser um thriller, né Assim com muito movimento A gente já começa a história Sabendo que houve Morte, né A autora já na primeira linha Já nos conta assim Na primeira linha O bebê está morto E logo na sequência Já sabemos que a irmãzinha Desse bebê também Foi levada ao hospital Mas que não vai resistir E a gente já vai deduzindo Quem seja Quem seja, né O assassino, o assassina, enfim E o livro vai descortinando Isso a partir do seu segundo capítulo Então, começa com a morte em si E aí já no segundo capítulo Nós temos aí uma volta Para o momento em que O casal, a Miriam e o Paul Acabam contratando uma babá Para cuidar dos seus filhos Ela precisa voltar para o trabalho Ela já estava há um tempo afastada E aí eles vão contratar uma babá E a partir disso, claro, né Toda a história vai se desenvolvendo E o interessante disso tudo Que mesmo a gente já sabendo Quem é o assassino Ou assassina, enfim A leitura em si É para nós pensarmos Nas questões muito essenciais Do nosso tempo Que nós vivemos hoje, né Questões de cobranças Em relação à maternidade Em relação à mulher As relações de poder As lutas de classe Tudo isso, né Todas essas questões São discutidas, né De certo modo, neste livro A partir desse enredo Muito bem trabalhado E com um desfecho também Muito bom Feito pela Leila Slimani Escritora franco-marroquina Nasceu no Marrocos Mas mora na França, né Há muitos anos já Então é isso A dica de leitura de hoje Estava lendo aqui atrás Estava lendo aqui atrás É... Do... Saiu no New Yorker Quando foi publicado, né Nos Estados Unidos Dizendo assim Se você é mãe E não importa A mãe que você imagina ser Depois de ler E saberá que tipo de mãe Você é de verdade É um livro instigante Que nos faz pensar Muito Como eu disse Aqui está uma foto Da autora Então, boa leitura E até a próxima dica Comprar no Mano Manfroi É muito mais em conta Não é mesmo? E agora ficou muito melhor Eu já fiz o meu cadastro No clube Pague mais barato Em todas as suas compras Faça o seu cadastro Em nossas lojas Ou acesse o site ManoManfroi.com.br Clique em faça parte do clube Informe seu CPF Preencha seus dados Clique em cadastrar E pronto Agora você vai ter muitas vantagens Em fazer parte do clube humano Faça parte como Miss E muito mais E o programa Bem Juliana Está de volta Com o quadro Histórias que Inspiram E como eu mencionei No início do programa A gente sempre tem convidados Muito especiais Que trazem uma mensagem bacana Para você que está em casa assistindo E hoje Com muita satisfação Recebendo aqui nos estúdios O personal trainer André Molina André, seja bem-vindo Ao programa Bem Juliana Muito obrigado Juliana É muito bom poder Esse espaço A gente utilizar Para falar de saúde E André É muito importante A gente sempre pontuar A questão da atividade física A gente estava conversando aqui Já nos bastidores Que a questão da expectativa de vida Aumentou e muito na população Então é importante Ter uma longevidade maior Mas com qualidade Perfeito Juliana O meu trabalho hoje É em volta disso De trabalhar a pessoa Para viver bem E bastante Com saúde Porque não adianta Você só focar em estética Que é legal É bonito também Mas a gente tem que pensar Na saúde lá na frente Quando eu estiver com meus 70 80 anos Eu poder estar me locomovendo Viajando sozinho Não precisar de ninguém Para me amparar Isso já é uma vitória Quando a pessoa está Com uma certa idade E André É bem importante A gente destacar Que você pontua também A questão da alimentação Você faz um trabalho Bem completo Você trabalha De uma forma bem diferenciada É um personal mesmo A gente brinca aí Que você trabalha Sempre com um ou dois alunos E de uma forma diferente Incentivando de uma forma leve Então quem faz exercício Contigo No teu formato Na tua forma de trabalho Fica bem leve Isso Porque eu sempre prezo Pelo equilíbrio O radicalismo Ele funciona até uma altura Eu penso assim Você se restringir De algumas coisas Quando você consegue Levar uma vida mais equilibrada Alimentação Exercício físico O sono Que é uma coisa tão importante Dormir bem As pessoas às vezes Deixam de lado isso Achando que o foco É treinar a sua mente Não Alimentação Dormir bem Beber água com regularidade Faz total diferença Pra você levar um equilíbrio Na sua vida E hoje o seu atendimento Ele é exclusivo Se o pessoal quiser Fazer em duplas Em grupos Como que é? Explica pra gente Isso Eu foquei em trabalhar Realmente o personal Ali Uma pessoa No máximo duas Quando é um casal Ou amigos Que querem treinar juntos Pra realmente Dar aquela atenção Exata Porque as pessoas São diferentes Cada indivíduo é um Então não adianta eu achar Que um treino Que eu vou montar Pra cinco Seis pessoas Vai ser igual Então eu faço Individual Como eu te falei No máximo duas pessoas Pra eu poder dar Essa atenção Exata pra pessoa E não fugir Daquilo que a gente Planejou E claro Sempre destacando Que não é só Atividade física ali Nos dias que estão contigo Você fala muito também Sobre atividades ao ar livre Eu vejo que você Posta muito isso Nas suas redes sociais Também que é algo Bem bacana Porque eu vejo assim O exercício hoje Ele pode ser feito Em vários lugares Pode ser feito Na academia No crossfit No pilates No parque Em casa Por que não? O importante é se movimentar O movimento sim Faz a diferença Como você vai fazer Aí é um outro assunto Então foi-se o tempo Que era só na academia Que você poderia fazer exercício Não Você pode trabalhar O seu corpo De várias formas E isso eu acho legal Porque a pessoa tem Um leque de opções E ela vai ver Em qual ela se encaixa melhor Mas o importante É ela fazer sempre E falando um pouco Sobre o profissional André Molina Para quem está em casa E já ficou curioso Para conhecer também Um pouco da tua trajetória André Quantos anos já Atuando nessa área? Então Nem é bom a gente Falar muito em datas Senão o pessoal vê Que a gente não é muito jovem Mas eu já estou Desde 2005 Atuando como profissional Então assim Já trabalhei por muitos anos Numa instituição Aqui da cidade E já faz tempo Que eu estou agora Nessa área mesmo De personal trainer Então assim A gente conhece Muito da área Mas é uma área Muito grande Por isso que hoje O meu foco É trabalhar essa longevidade Tanto que o público Que eu atendo Já é um público Acima dos 30 40 anos de idade Que já tem uma outra Visão de vida E esse é o seu dom Foi ali que você Se encontrou Nessa área? Eu acredito que sim Até agora está dando certo Então eu penso Que time que está ganhando Não mexe Eu gosto disso Claro Me adaptei Um período Já trabalhei em academias Com um volume maior De pessoas Mas vi que não era Aquele meu foco Já trabalhei com natação Hidroginástica Escola Mas aos poucos Eu fui vendo que não O que eu queria mesmo Era trabalhar individual Fazendo planilha certinha Para o aluno ali Pensando na longevidade Desse aluno Para assim ele colher Bons frutos lá na frente E é claro que você Sempre está procurando Se especializar É um constante aprendizado Diariamente Eu sempre digo assim A faculdade Ele é o primeiro passo Que você dá E depois você vai ter Que se especializar Você vai ter que ir atrás De outras literaturas Cursos Tem que ter essa formação Continua para o resto da vida Porque as coisas vão mudando E você se não acompanhar O mercado Você também fica para trás E André Uma novidade Que os seus alunos O pessoal que te segue Nas redes Está acompanhando Está gostando muito A tua interatividade De uma forma bem diferente Muito alegre Quem conhece o André Já sabe Já está acostumado A ver os vídeos Conta para mim Como que está sendo Esse outro lado do André Que a gente está descobrindo Recentemente No Instagram Então As redes sociais Elas trazem para nós Pessoas mais simples Vamos dizer Essa oportunidade De você mostrar também Outro lado Não só aquela Do profissional Tanto que muitos vídeos Que eu faço Nas minhas redes sociais São com meu filho Eu tenho um Joaquim De 7 anos Então ele interage muito Ele adora fazer isso também E é uma forma De eu estar perto dele Levando também Algum assunto Para as redes sociais Que seja relevante Por mais que seja com humor Mas a gente tenta Sempre estar tocando as pessoas E isso é muito bom Os feedbacks São bem positivos Amanhã é dia dos papais Não podemos deixar Essa data passar em branco Né André? E você Como o pai do Joaquim Claro Incentiva muito ele Na prática Mas eu vejo Que ele tem você Como uma grande referência E ele que procura Ele que quer Estar do teu lado Isso A gente não força Nada E pai é aquela coisa É um espelho Se você ensina Coisas boas O seu filho Vai aprender coisas boas Se você demonstra Coisas não tão boas Ele também vai aprender Porque ele está absorvendo Tudo que ele está Em volta dele Então para o meu menino Eu sempre tento Demonstrar o que vai ser benéfico Desde a educação Do movimento Várias coisas Porque eu também aprendi isso Com meu pai Então isso é um reflexo Se hoje eu gosto muito de esportes Dessa parte de exercício físico Porque o meu pai Também era uma pessoa Muito ativa Quando mais jovem Então isso também É uma coisa muito legal Eu acho que Espero que se um dia Ele for pai Ele também passe Para o filho dele E já aproveitando Né André? Está na hora Daquele puxão de orelha Nos papais Que estão aí sedentários Ou ainda não Procuraram fazer Uma atividade física Esse puxão de orelha Vai também para os filhos Que devem estar atentos Devem cobrar O paizão Porque a gente quer Claro Sempre o bem estar Então nesse momento É importante destacar A atividade física Que não tem idade Para se iniciar Não, não tem mesmo E eu acho assim É um momento Que o pai pode aproveitar De estar com o filho Fazendo uma atividade Até para a criança Sair dos eletrônicos Porque hoje em dia As crianças estão muito Em celular Tablet, televisão Então se o pai Consegue reservar um tempinho Para se movimentar E trazer o filho junto Você consegue O Nino é útil Ou agradável Fazer algo que é bem Para ti E também para o filho Então é um momento Que tem que se aproveitar Pode se fazer um exercício Em casa Ou sair e pedalar Levar Olha Beltrão Quantos parques Que tem lindos Aqui na cidade Que pode ir fazer Uma caminhada Uma corrida Jogar uma bola Então assim O movimento Ele tem muitas opções E André Para quem está em casa E que ficou com alguma dúvida Quer conhecer um pouco mais O teu trabalho Pode te encontrar fácil Nas redes sociais Com certeza Com certeza A que mais eu uso É o Instagram O pessoal pode procurar Lá por Treinador.molina Vocês vão ver Lá tem vários Videozinhos Tem o meu contato Lá também Estou aberto A tirar dúvidas Às vezes as pessoas Ficam com dúvida Professor O que eu faço Por onde eu começo Então eu como conheço Muitos outros profissionais Aqui de Francisco Beltrão Eu também indico Muitos professores Porque muitas vezes Eu não consigo atender Mas nada me impede De indicar um outro colega meu Eu faço com maior gosto isso Porque eu penso assim O importante é a pessoa Ir atrás do bem estar físico dela Então se eu não posso Mas eu posso indicar alguém Eu faço com maior gosto Mas lá nas redes sociais As pessoas podem me encontrar Por treinador.molina Que a gente conversa bastante E fica de dica aí Para presente dia dos pais Que tal né Presentear o paizão Com a consultoria Com o personal Colocar o papai Fazer atividade física Né André? Por que não né Olha que presentão Pensando na saúde E passar um bom tempo Ao lado do pai Se movimentando Certamente André a gente agradece Muito a sua participação Aqui no programa Bem Juliana Estamos de portas abertas Para te receber novamente Assim que tiver alguma novidade Que você quiser contar algo aqui Pode chegar aqui O Bem Juliana Está pronto para te receber Eu que agradeço a oportunidade E até uma próxima pessoal O Bem Juliana Volta já já Não saia daí E a partir de agora Você aí de casa Vai aprender comigo Truques gastronômicos Receitas imperdíveis Para já ir tentando Aí na receita Do final de semana Colocar em prática Para toda a família Para os amigos Porque o chefe Pales Traz para a gente Uma receita incrível A partir de agora E lembrando que Todos os ingredientes Você compra Em uma das lojas Do Mano Manfrói Supermercado Olá chefe Pales Fala galerinha do Mano Essa semana Eu vou ensinar você A fazer um coquet moussier Um típico E famoso Sanduíche francês Aqui eu vou começar Fazendo um molho Bechamel Ou molho branco Fogo baixo Uma colher de manteiga Uma colher E um pouquinho De farinha de trigo Mexer bem Até virar uma farofinha Vou acrescentar leite Aos poucos Um leite amanhecer Aqui Continuar mexendo Mais ou menos Uns 300 ml De leite E agora Eu vou deixar Reduzir um pouco Até chegar na cremosidade Que a gente quer Um pouquinho De noz moscada Um pouquinho de sal E mexer Até dar o ponto Então Para o nosso Croquet moussier Eu peguei um pão Fatiado Sem casca Da pluma Uma margarina Com sal Da Claibon Agora Eu vou colocar Um pouquinho De mostarda Dijon É opcional Também Aqui eu vou usar Um queijo Da mussarela Da friso E um Presunto Da frimesa Então Aqui eu Pré aqueci Minha frigideira E vou largar Os nossos Croquet moussier Aqui Dar uma selada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui estão montados, eu vou colocar um queijinho fatiado em cima, picado agora. E aqui eu vou finalizar ele com o nosso molho bechamel por cima. Agora aqui ele vai para o forno a 200 graus por 10 minutos. E aqui está o nosso famoso croquet roncier. Comprar no ManoMão Proi é muito mais em conta, não é mesmo? E agora ficou muito melhor. Eu já fiz o meu cadastro no Clube. Pague mais barato em todas as suas compras. Faça o seu cadastro em nossas lojas ou acesse o site ManoMãoFroi.com.br. Clique em faça parte do Clube, informe seu CPF, preencha seus dados. Clique em cadastrar e pronto! Agora você vai ter muitas vantagens em fazer parte do Clube Mano. E no ambiente aí, no universo da maquiagem, é claro, tem muitas dicas preciosas que você aí de casa tem que acompanhar junto comigo. A Jennifer Renata, que é maquiadora exclusiva aqui do Bem Juliana, está chegando com uma dica imperdível. Oi Jennifer! Oi Ju, oi pessoal de casa, tudo bem? Então, no quadro Dica de Make de hoje, eu vim trazer para vocês uma dica falando sobre sobrancelha. Sei que algumas pessoas têm dúvidas na hora de preencher a sobrancelha, qual produto usar, qual não usar, qual a forma correta. Mas hoje eu queria falar com vocês a respeito das máscaras para sobrancelha. Eu sei que vocês conhecem há muitos anos a máscara para cílios tradicional, aquela pretinha que a gente utiliza. Mas hoje no mercado a gente tem a máscara para sobrancelhas, que é muito legal para quem tem pouco pelo na sobrancelha ou para quem quer dar aquele efeito mais penteado da sobrancelha. Algumas pessoas têm aquela sobrancelha dos pelos meio revoltados, dá para utilizar também. Como que usa? Então assim, tem no mercado as com cor, tá? Por exemplo, essa aqui é uma cor para minha sobrancelha, que é um loiro bem clarinho, tá? Tem as com cor que você vai preencher ali a sua sobrancelha com a pomadinha, com lápis, com a sombra que você tem costume ou se você quiser não preencher, apenas utilizar a máscara, pode ser também, tá? Então essa aqui ó, que eu falei também tem um pouquinho de cor. E você vai escovar a sua sobrancelha, passar essa máscara, tá? Às vezes tira um pouquinho de excesso para não exagerar, se às vezes você já está com a pele pronta da maquiagem. Então você passa ali, vai penteando, vai escovando, às vezes tem aquele pelo meio, né, rebelde ali, você pode pentear. Ela é como se fosse um rímel, só que tem, né, essas com cor específica para a sobrancelha, na cor da sobrancelha, tá? Lembrando que essas aqui também vão dar uma encorpada no pelo, ou seja... Ah, eu tenho uma sobrancelha muito ralinha. Essas com cor, ela dá uma encorpadinha igual aos cílios, quando você vai aplicando dá impressão no final que você tem mais. Da mesma forma essas com cor, ela vai dar impressão que você tem mais pelo na sobrancelha. E se você não quer, né, encorpar a sobrancelha, quer apenas pentear ela e deixar certinho, compra esses que são transparentes, que você tem no mercado. É até máscara para cílios, mas ela é transparente. Aí você vai vim com ela, vai pentear o pelo da tua sobrancelha, arrumar ele certinho no lugar e vai durar ali a tua sobrancelha o dia inteiro penteadinha no lugar bem bonitinho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa dica de máscara para sobrancelhas que eu trouxe hoje para vocês. Se você acha que é necessário fazer utilização na tua sobrancelha, às vezes você sente dificuldade em arrumar no teu dia a dia, é uma dica bem legal. Fica um efeito natural se você souber usar e dosar bem ela, não usar em exagero, fica bem bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Então assim, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Sábado que vem a gente está aí trazendo mais uma dica para vocês. Beijo Ju, até sábado que vem. O programa Bem Juliana vai ficando por aqui. Eu desejo para você um ótimo final de semana. É claro, aproveita muito com o Paizão amanhã é dia dos pais. Então em nome de toda a equipe aqui do programa Bem Juliana, um feliz dia dos pais. E você, filhão, filhona, aproveita muito cada momento aí junto com a família, junto com o Paizão. Um beijão enorme para vocês, sábado que vem a gente se encontra aqui no Bem Juliana. Tchau! 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 Tchau!